Olá, eu sou o Rodrigo Couto e quero te convidar para o BIM Workshop em 2024, um evento imperdível para quem é apaixonado por engenharia estrutural. Nesse evento você terá palestras incríveis, workshops e oportunidade de fazer network com profissionais renomados do mercado. Por exemplo, eu estou preparando um workshop sobre o ID Static e o SimGenia, onde mostrarei funcionalidades específicas e a interoperabilidade entre os softwares. Então marque na sua agenda dias 9 e 10 de outubro, se inscreva agora mesmo no site para garantir seu lugar, nos vemos lá. Mal posso esperar para compartilhar conhecimento e trocar ideias com você.